Eu estourei os dois. Olha esse bug, cara. Eu não consigo jogar. Parece um duro. Nem sei quando eu morrer. Que bagulho de... Desgraça, hein, véi. Tem os medalhão tudo aí. Olha isso, véi. Porra, não consigo controlar meu boneco, véi. Se morre. Acho que se morrer dá, hein. Aí, nessa box pra esquerda. Desceu ou pulou, então. Desceu ou pulou. Que bug. Olha meu boneco, cara. Olha meu boneco. Eu vou tentar ir pro lado, ele não vai. Olha isso, olha isso. Olha minha câmera, como é que tá. O cara tá me metendo no louco. É, tem só um trio agora. Vai dar dois quando fechar. Um seis, ó. Tem kit pra ser aqui. Essa aí me fala, mano. Mano, que bagulho bugado, hein. Tem kit pra ser aqui. Ah, tá vindo de calma. Tá vindo de calma. Ih, tá tudo aí, véi. Aí, vai dar belasinho, hein, véi. Os cara me viram já. Eu fudeu pra caralho. Eu fudeu pra caralho, Patrick. Jogo. Me ajuda a te ajudar, puta puta. Nossa, viado. O Patrickão vai ter que baitar um V3. Relaxa. Vai fazer memo. Caralho, mano. Desgraça, véi. Tá bravo? Piado. É o Patrick do... Muito chato, véi. Ah. Só que eu peguei timing do top nos caras, véi. Mostra aí pro caralho, viado. É o Patrick do... É o pro. Ele é o pro. Pior que é memo. Fazendo janela ou caralho. Duzento. Será que tem que iniciar o jogo? Ou será que... Não, não. É pro round. Ah. É iniciar o jogo, mano. Jogo round. Vocês vão ralar? Vocês estão despedidos, viu? Não. Pede aí, véi. Bora ficar jogando. Fica a volta aí. O cara quer mamar um pênis. Fica a volta. Vou no banheiro. É nóis, bonito. Vou dar pelos dois meses. Se é gostoso. Tamo junto, irmão. Se achou. Se achou. Pronto, pode. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou atrás aqui Esqueci onde tem os baús, véi Só sei um tiro no cara mano esse jogo aqui tem umas invenção de moda que eu nunca vou entender ver o cara aí porra o resto o cara é visível porra é essa e aí o melhor pronto é verdade fala adessa no chino no ar só daqui de dano só pô é mano o ué o ué bem né porra um bagulho que tu não não precisa mirar desce mais que 15 loucura a ter que apertar contra o ué eu acho que não dá dano de queda isso aqui não dá não dá e se acabar a bateria não dá também não dava alta não comendo só formar essa pedra aqui é isso aí toma tétis e aí o cara vai ver que o da puta tem duas em baixo e mais hoje é muito caro aí embaixo de mim vou meter o louco aqui com a têcheco comigo eu não sei que eu não tinha mais de mim tem um bot do meu lado aqui é o 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